Hippie Witsis disputou dois grandes prêmios na Fórmula 1, um em 1967 e outro em 1974, abandonando as duas provas, e morreu dois dias atrás, dia 10 de junho de 2020. E o que ele tem a ver com esse vídeo sobre safety car? É que o Witsis era o piloto na primeira vez que o carro de segurança entrou na pista em uma corrida de Fórmula 1. Foi no GP do Canadá de 1973, em Mosspot Park, e causou uma grande confusão. No dia da corrida, caía muita chuva no circuito, o que atrasou o início da corrida em uma hora. Quando os carros largaram, a pista ainda estava molhada e quase todo mundo largou com pneus de chuva. À medida que a pista foi secando, ao longo da prova, vários carros começaram a entrar nos boxes para trocar seus pneus e a cronometragem, à época feita à mão, já começou a ficar confusa. Emerson Fittipaldi era o líder na volta 32 e entrou nos boxes, com Stuart assumindo a ponta com a Tyrrell. Só que duas voltas depois, um acidente entre Jody Schechter, da McLaren, e François Sevé, da Tyrrell, deixou destroços na pista. Além de ser necessário que uma ambulância fosse enviada ao local, pois Sevé estava com dificuldades para sair do carro. Foi aí que a direção de prova tomou a inédita atitude de mandar o carro de segurança para a pista, procedimento que já era comum em corridas na América do Norte e em outras categorias, sob bandeira amarela. E lá se foi o Witsons com um Porsche 914, lento na pista, esperando que o líder Jack Stewart se posicionasse atrás dele. Só que Stewart foi para os boxes fazer seu pit stop e foi aí que se deu a confusão. A torre de controle informou ao copiloto que o líder era Holden Gunlen, da ISO, e este foi o primeiro da fila atrás do safety car. Só que Gunlen, na verdade, era o quarto colocado, e os três primeiros, Peter Hebson, da McLaren, Jack Oliver, da Shadow, e Jean-Pierre Beltois, da BRM, se posicionaram atrás do pilotão, porém, oficialmente, com praticamente uma volta de vantagem sobre o restante do grid. Quando finalmente a bandeira verde foi dada, dez voltas depois, Emerson Fittipaldi, o segundo do pilotão, mas o quinto na prova, ultrapassou Gunlen e foi abrindo vantagem, andando num ritmo tão rápido que conseguiu descontar a volta de desvantagem que tinha para Oliver e Beltois, embora não soubesse disso. Para Emerson, ele era o líder da prova, e comemorou a vitória quando cruzou a linha de chegada, foi para o pódio, subiu ao lugar mais alto, mas em meio a protestos de equipes e pilotos, o resultado da corrida foi recalculado por quatro longas horas, e Peter Hebson foi declarado vencedor, com Emerson em segundo, 32 segundos atrás. Por conta da confusão, o safety car ficou 20 anos sem ser usado na Fórmula 1, fazendo parte oficialmente do regulamento desde 1992. E esse foi a primeira e confusa vez do safety car, contado aqui na crônica do Botequim. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta do Botequim, torne-se um apoiador do canal, acumule pontos e troque por recompensas. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo, tchau!